Como configurar as notificações de um aplicativo no smartphone Samsung A15 5G? Você seleciona a opção de configurações, depois seleciona a opção notificações. E aqui você seleciona a opção notificações do aplicativo. Aí você escolhe o aplicativo que você quer configurar as notificações, seleciona o aplicativo, ativa a opção para permitir notificações e aqui você consegue configurar algumas opções. Você pode selecionar aqui essas opções. Aqui também ele mostra, você pode escolher ativar tipo de notificações, você pode escolher essas opções. Aqui, notificações da tela de bloqueio, você também pode selecionar exibir conteúdo ou ocultar conteúdo, aqui ele fala mais alguns detalhes. E aqui também tem a opção de categoria de notificações, onde você pode ativar ou desativar essas opções aqui neste aplicativo que eu selecionei. É esta dica rápida que eu queria falar para vocês neste vídeo. Não esqueça do seu like, se você ainda não é inscrito, inscreva-se e veja também outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.